E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje para mais um vídeo de regras de um jogão. Mas antes de mais nada, não se esquece, se inscreve no nosso canal e se curtiu o vídeo, dá aquele like. Se não curtiu, pode dar o like também. Aí embaixo na descrição estão todas as nossas redes sociais, se vocês querem seguir o nosso Face, nosso Instra e também o nosso podcast, o Papo Dia Dus. E hoje eu vou trazer aqui a regra desse jogo aqui, Western Legends, que recém saiu no Brasil pela Conclave Editora, um jogo de dois a seis jogadores, onde nós vamos viver a ideia do que é o Velho Oeste. Isso mesmo, a gente vai poder ser o quê? Um bandido roubando gado, quem sabe roubando outros jogadores, pegando alguns bandidos de vez em quando, jogando um pôquer. E também a gente pode ser, talvez, um xerife, um delegado, caçar os outros jogadores que são procurados, ou os bandidos, escoltar gado e entre outras coisas. Ou, se você quiser, não precisa ser nenhum outro, você pode se tornar uma lenda, gastando nos bordéis, jogando pôquer nas casas, escoltando gado. Ou seja, é um jogo sandbox, é aquele jogo que tu pode tomar qualquer percurso que tu bem decidir com o teu personagem. Inclusive, durante o jogo, tu pode mudar de ideia. Daqui a pouco, tu é um procurado, tu pode seguir pro lado da lei ou ficar neutro e assim por diante. Então, é um jogo onde tu vai ter várias ações possíveis e tu vai poder escolher elas de várias formas, vai ter bastante interação com os outros jogadores. Dá pra jogar em duas pessoas, até seis pessoas, em torno de uma hora e meia, duas horas de jogo aí. Então, sem muito mais enrolação, vamos lá, vamos conhecer as regras do Western Legends pra entender como é que funciona aí essa vida no Velho Oeste. Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. Muito bem, pessoal. Vamos aqui pras regras do Western Legends. Deixei aqui o setup quase pronto. Tá quase tudo pronto aqui, só pra gente finalizar algumas coisas pra eu poder explicar pra vocês. Vamos começar com as coisas básicas. Primeiro, monta o armazém e deixa ele aqui separado, com as cartas separadas por tipos. Esse aqui são as cartas de história. Elas são 40 cartas, então tu vai dividir em dois decks e vai botar aqui em cima um em cada um desses espaços. Essas aqui são as trilhas de procurada e a trilha de justiça. Já deixei esse aqui por causa de um personagem que eu já vou explicar. Depois tem um outro que a gente vai botar aqui. Tu vai colocar as fichinhas de gado, ó. Tem as verdes aqui na Fazenda Verde e na Fazenda Roxa. Tu vai deixá-las aqui. Essas aqui são as cartas de luta. Tu vai embaralhar. Aqui são os dinheiros, 10 e 20. Vai fazer pilhas. As cartas de pôquer, que tu vai embaralhar também. Aqui as pepitas tu deixa. E esses aqui são os dados de prospecção quando tu for nas minas, né? Que são três. Aqui tu vai decidir que tipo de jogo tu queres. Tu quer um jogo curto, com 15 pontos. O médio ou o longo, 20 e 25 pontos. Então, por exemplo, aqui deixei em 20 pontos. Também vai pegar uma miniatura para ser o xerife. Vai botar um iconezinho preto nele e vai botar aqui, ó, na delegacia, que é esse símbolozinho aqui. Vai deixar ele aqui. Aí cada jogador vai pegar uma ficha da sua cor, e vai escolher aleatoriamente essa cor. E vai fazer o seguinte. Cada jogador, ele recebe duas cartas de personagem. Ele vai sacar duas cartas para olhar e vai escolher uma para ele, tá? Na frente da carta tem um bônus da carta, uma ação, cada personagem tem uma coisa. E atrás da carta, ó, tem a história do personagem, tem aonde ele começa e os bônus iniciais dele. Então vamos dizer que esse jogador aqui, por exemplo, escolheu aqui o Billy the Kid, tá? O que acontece com o Billy the Kid? Localização. Qualquer esconderijo dos bandidos A. O que é isso? Tem esconderijo de bandido, ó. Tem três gangues e cada gangue tem dois espaços. Então o A é aqui e aqui. Ele vai escolher. Vamos dizer que o Billy vai escolher começar aqui, tá? Além disso, ele ganha... Ali, ó. Deixa eu pegar aqui o foco. Duas cartas de pôquer, um revólver, dois pontos de procurado. Não recebam a recompensa. Já vou explicar aqui o que é isso. Então, ele vai pegar duas cartas de bônus. De pôquer, desculpa. Vai botar aqui na mão dele. Vamos deixar aqui do ladinho. Ele vai ganhar um revólver. Então, cadê o revólver do Billy? Aqui. Cuidado que o revólver tem dois lados, tá? Ali não falou aprimorado, então é desse lado que tem o valor dele. Então tu vai botar aqui na arma. E, além disso, ele ganha dois pontos de procurado. O que é os dois pontos de procurado? É aqui, ó. Na trilha de procurado, o Billy, que é o azul, vai começar no dois. Os outros personagens eu já meio que fiz o setup aqui, tá? Então, essa daqui, a Anne, ela começa em qualquer espaço adjacente aqui ao armazém. E esse cara aqui, que é um xerife, ele começa aqui junto com o xerife e ele tem um ponto de justiça. Também não recebe o bônus. Depois disso, a gente vai fazer o quê? A gente vai botar, pegar as outras miniaturas, seis delas, vai botar essas bases cinzas, que vão ser os bandidos. E aí tu vai preencher os espaços de bandido que não tem bandido. Nesse caso, a gente só tem esse espaço por causa do Billy, né? Então a gente vai fazer aqui, ó. Um aqui, um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Fica, por enquanto, esse aí de fora, mas eles podem acabar entrando na brincadeira aí. Outra coisa que eu esqueci de falar, aqui na ficha de jogador, é que os jogadores ganham esse marcadorzinho aqui, ó, de ferimento, bota no zero aqui. Então todo mundo tá com o marcador no zero. Além disso, cada um bota um cubinho aqui no início da trilha de pontos lendários, né? Que são os pontos de lenda aqui, que é a pontuação do jogo. Tu também vai deixar essas suas fichinhas, que a gente vai colocar nessas cartas de história que eu vou explicar mais pra frente. E esse jogador, que não começou, né? O amarelo não começou nem na justiça e nem no procurado. Então deixa o cubo dele aqui por perto, que ele pode acabar indo pra uma dessas duas trilhas durante o jogo. Outra coisa, eu escolhi esse lado aqui, tá? Do tabuleiro. E existe o outro lado, que eu vou mostrar pra vocês, que é pra jogar com a expansão dos objetivos. Que eu vou explicar no final do vídeo como é que funciona essa variação dos objetivos. É bem simples, não muda muita coisa. Então, tá aqui. E esse aí é o setup. Quem começa o jogo, começa o jogo aquele que tiver mais à frente na trilha de procurados. Nesse caso, o Billy the Kid. Se tiver dois empatados ou ninguém tiver na trilha de procurados, aí vocês escolhem qualquer critério. Então, nesse caso, o primeiro jogador aqui vai pro Billy the Kid. Ah, também o jogo vem com fichinhas de referência, tá? Que de um lado explica as ações do jogo e tudo mais. E o outro, basicamente, explica os combates e a tabelinha do poker aqui. Então, entrega um pra cada jogador também. E aí, o setup tá pronto. A gente pode começar o jogo. O jogo vai se dar em várias rodadas, pessoal. Até que um dos jogadores chegue na pontuação que dá o start de fim do jogo. Nesse caso, 20. Daí, a gente vai fazer o quê? A gente vai terminar aquela rodada, jogar mais uma. E aí, a gente vai fazer a pontuação final e ver quem é que teve mais pontos lendários aqui e for o vencedor. Na sua rodada, cada jogador vai fazer três fases no seu turno. Tem a fase inicial do turno, a fase de ação, que é a fase principal, e a fase final de turno. Vamos lá. O que é a fase inicial do turno? Tu vai ver se tu tem algum efeito de início de turno. Às vezes, os jogadores têm... Por exemplo, ó. Esse cara aqui, ó. O xerife. No início do seu turno, saque uma carta de poker. Então, ele sempre vai sacar uma carta de poker. Tu vai ver se tem algum efeito. Nem todo mundo vai ter. Às vezes, os itens dão esses efeitos. Tu vai olhar. Isso, tem que ficar atento, tá? Aí, depois, tu vai escolher o seguinte. Tu vai escolher receber 20 de dinheiro, ou duas cartas de poker, ou 10 de dinheiro e uma carta de poker. Tu tem essas três opções. Então, ou 20 de dinheiro, ou duas cartas de poker, ou 10 de dinheiro e uma carta de poker. Tu vai escolher isso. E aí, no início do teu turno, se tu tiver mais de uma montaria ou uma arma, tu vai escolher qual tu vai equipar naquele turno. Então, no início do turno, tu pode fazer, ah, eu tenho duas armas, eu vou usar essa arma aqui no início do turno. Eu tenho duas montarias, né? Que vão te ajudar a locomover melhor. No início do turno, tu escolhe qual tu vai querer equipar. Feito isso, tu não vai poder mudar durante o turno, a não ser que tu compre uma nova, que eu vou explicar mais pra frente. E aí, o jogador vai pra fase de ações. O jogador vai fazer sempre três ações. Três ações de quatro possíveis. Quais são as ações? Mover, então é se mover pelo tabuleiro. Usar a ação de uma carta, que eu já vou explicar como é que é isso. Lutar contra o jogador, que daí tu pode ser prender, duelar ou roubar. E fazer uma ação de um dos locais do tabuleiro. Então, vamos começar pela movimentação. Como é que funciona a movimentação? Em princípio, a tua movimentação é sempre dois espaços. Então, tu fazer uma ação de movimento, tu pode mover até dois. Se quiser mover só um, pode mover. Então, tu pode mover um, dois. Como é que é o movimento? O movimento é sempre em espaços adjacentes. Eles são separados por essas linhas. Espaços na diagonal também contam. Então, por exemplo, esse aqui é diagonal. Ele pode ir pra esse espaço direto, se ele quiser. E depois se movimentar de novo. Então, esses seriam os movimentos. Se tu tem montarias, tu vai poder te movimentar mais. Tu pode passar por onde estiver os jogadores. Não tem problema. Um bandido procurado não pode entrar onde está o xerife. Tem que cuidar disso. E aqui, os desfiladeiros, eles não podem ser acessados. Eles têm, inclusive, um pontilhado vermelho. Então, esse jogador não pode vir pra cá, nem pra cá. Porque ali é um desfiladeiro. As montarias, depois, vocês vão ver que as montarias podem fazer tu te movimentar mais. Por exemplo, esse Mustang ali, ele tem uma ferradurinha ali em cima com quatro. Então, tu pode mover até quatro com ele. Então, ele te dá um upgrade aí no movimento. A segunda ação possível é usar uma carta de ação. O que que acontece? Tu vai ter cartas de poker na mão. As cartas, basicamente, existem três tipos. Reação, ação e bônus. As que vocês podem usar nesse momento são as cartas de ação. O que tu vai fazer? Tu vai descartar a carta e vai fazer a ação que está inscrita nela. Aí, tem que só ler a carta. Essa aqui, por exemplo, mova-se para um espaço em qualquer cidade. Então, isso aqui te manda pra qualquer lugar dentro de uma cidade. As cartas bônus. Vai ser quando tu jogar elas, tu vai ver se tu fez o bônus dela. E a reação é a partir... Ela diz quando é que ela pode ser usada, essa reação. E ela não é uma ação. Ela é uma reação. Então, tu não precisa ter pontos de ação disponível para poder usar ela. Então, a ação de jogar uma carta, tu vai jogar aquela carta e vai realizar a ação dela. Simples assim. Tu só tem que mostrar ela, né? Tu vai tirar ela da tua mão aqui, por exemplo, e vai descartar. Sei lá, vou deixar um descarte aqui assim, perto do tabuleiro. E aí, tu vai poder fazer a ação da carta. Essa é a segunda ação possível, tá? A terceira ação possível é fazer o quê? É um duelo com um jogador. Então, se tu parou num espaço onde tem um jogador, tu vai poder fazer um duelo com ele. Então, o duelo, ele fala o seguinte. Ele pode ser três coisas. Ele pode ser prender, duelar ou roubar. E aí, a primeira coisa, tu vai declarar. O que tu tá fazendo? Tu vai dizer o que... Ah, eu vou duelar contigo, vou te roubar ou vou te prender. Claro que algum tem algumas condições, tá? Então, vamos dar esse exemplo aqui. Vamos dizer que o jogador amarelo aqui entrou... Na verdade, esse aqui é um bandido, né? Vamos pegar outro exemplo. Vamos dizer que o jogador amarelo entrou aqui onde tá o jogador azul. E ele revela o que ele vai fazer. Se ele vai querer prendê-lo, tá? Ou fazer o quê? O método da luta e do duelo é sempre a mesma coisa, tá? Então, eu vou explicar depois o que muda são as recompensas. Então, a primeira coisa, o amarelo vai dizer, ó, declarando. Eu quero te prender, por exemplo. Então, é a primeira coisa. Eles vão ver se eles têm alguma reação, alguma ação de início de lutas. Umas cartas diz, ah, no início de uma luta contra o jogador, contra outro jogador, aquele jogador deve descartar uma carta. Então, o Billy teria que descartar uma carta de pôquer, hein? Então, a gente vai primeiro fazer esses efeitos. Depois, o jogador que atacou, ele vai escolher uma carta de pôquer e vai deixar virada pra baixo. Aí, o outro jogador vai poder escolher se ele vai encarar ou se ele vai fugir. Se ele fugir, a gente vai direto pra recompensa. Se ele encarar, então ele vai pegar uma carta de pôquer também e vai botar na mesa também os dois. E aí, os dois vão revelar essas cartas ao mesmo tempo, tá? Vocês vão ver se tem bônus nessas cartas, se tem reações, alguma coisa assim. Antes de decidir, o que vai acontecer? Vem a parte da reação. Tu pode usar cartas da tua mão, no caso, os jogadores não têm, que tenham aquela ação reação que se encaixe nesse caso. Por exemplo, numa prisão, num roubo, num duelo, alguma coisa. Então, o que acontece? O jogador que atacou é chamado de ativo e o que foi atacado é o alvo. Começando com o jogador ativo, ele pode baixar uma carta de reação, depois esse, e assim vai até que os dois decidem. Não, não vou baixar nenhuma carta. Pode acontecer que eles não baixarem nenhuma carta. Aí a gente vai ver se tem algum efeito aqui das cartas, né? E vai usar esse efeito aí da carta, ver o que acontece. E aí a gente vai pra recompensa. Como é que funciona a recompensa? Vence quem tiver a carta mais alta. Nesse caso, esse jogador aqui, ele tinha uma carta que era um A's. E esse aqui tem um D's. Então, elas não têm nenhuma questão de luta. Então, esse jogador aqui venceu. Bom, independente de quem venceu. Como é que funciona? Sempre quem perde a luta, ele recebe um ferimento. Então, vamos dizer que o Billy perdeu. E também ele compra uma carta de pôquer. Então, quem perdeu, tá? Vai acontecer isso. Quem ganha? Aí depende. Se for a ação de prender, que vamos dizer que era esse nosso exemplo, O jogador, ele é preso. Ele vai pro lugar da cadeia. Então, tá aqui. O Billy iria aqui pro lugar da cadeia. Ele perderia todos os pontos de procurado dele. Então, agora ele poderia seguir pra um outro caminho aí de justiça. E aí, se ele estivesse carregando o gado, que eu vou explicar depois, ele vai perder essa ficha de gado. Ela volta aqui pra fazenda. Se ele tiver dinheiro, ele perde a metade de dinheiro. E se ele tiver pepitas, ele perde a metade das pepitas. Sempre arredondando pra cima. E o jogador que venceu, simplesmente ganha um ponto aqui. Opa, não é um ponto aqui. É um ponto de justiça. Eu já ia falar errado. Ele ganha um ponto de justiça. No caso, era o amarelo. Então, ele vai vir pra cá. E ele ganha esse bônus. 20 de dinheiro. Então, ele já ganharia 20 de dinheiro ali por ter ganho aqueles pontos de justiça. Se fosse um duelo, simplesmente, o que que acontece? O Billy não iria pra lá. Se fosse apenas um duelo. A única coisa, o Billy ia ganhar o ferimento e a carta de pôquer. E o amarelo ia ganhar dois pontos aqui, lendários. Ele ia andar. Se fosse um duelo. Agora, se tu for roubar um outro jogador, o que que vai acontecer? Tu vai ganhar um ponto de procurado. E aí, tu vai ganhar esse ponto aqui. Se tu já estiver na trilha de justiça, que era o... Vamos dizer que o amarelo tinha um ponto na trilha de justiça. Ele rouba aqui lá. Ele vai perder todos esses pontos. E ele passa a ser um procurado. O homem da lei virou pro lado do mal. O que que ele faz? Como tu tá roubando, tu vai poder escolher. Ou tu rouba a metade do dinheiro dos jogadores, ou a metade das pipitas de ouro do jogador. Arredondado sempre pra cima. Além disso, se o jogador tiver uma fichinha de gado aqui, se ele estiver carregando um gado, tu também pode roubar o gado. Então, ou metade do dinheiro, ou metade das pipitas, e se possível, uma ficha de gado. É isso, é as recompensas do roubo. Então, prender, manda pra prisão, e ganha um ponto de justiça, e o outro cara perde metade do dinheiro e das pipitas de ouro, e o gado. Se for um duelo, ganha dois pontos lendários lá. E se for, então, um roubo, rouba metade do dinheiro das pipitas, e rouba o gado, se possível, e ganha um ponto de procurado. Sempre que quando tu mexer aqui, tu quer ganhar as recompensas. Então, essas aí são as ações de combate dos jogadores, certo? Então, já foram que as ações? Foram a ação de movimento, a ação das cartas de ação, e a ação de combate. A quarta ação, agora, é a gente poder usar as ações dos espaços aqui, os espaços do tabuleiro. Quando tu parar num espaço, tu vai poder fazer ação. Alguns tu pode fazer mais de uma vez, outras vezes tu só pode fazer uma vez. Por quê? Nas tuas ações, são três ações, tu pode repetir as ações, tu pode movimentar duas vezes, ou tu pode fazer. Mas tem algumas que eu vou falar, que tu só pode fazer uma vez. Então, vamos lá, vamos começar com as ações. A primeira ação aqui, o saloon, que é esse aqui, né? Que é o jogar cartas, tem aqui e aqui. Sempre que tu tiver um espaço adjacente a esse saloon, repara que ele tá sempre na junção de três espaços, né? Aqui, eu acho que são só dois, né? Não, são três também. Tu vai fazer o quê? Tu vai poder jogar um carteado. E aí, como é que funciona pra jogar um carteado? Pra jogar um carteado, a primeira coisa que tu faz, tu vai ter que ter dinheiro. Vamos dizer que esse jogador tem aqui dez dinheiro e vamos botar umas cartas de pôquer aqui na mão dele, tá? O que ele vai fazer? O jogador, a primeira coisa, ele vai dizer, ah, eu vou jogar um carteado, então ele vai pagar dez dólares pra entrar na mesa. Imediatamente, a casa vai botar cinquenta. Essa aqui é chamada do pote, né? Que é a grana que tá concorrendo aí nessa mão de pôquer. Se existir algum jogador na cidade, não precisa ser adjacente, vamos dizer que o Billy tá aqui, ó, ele pode entrar na jogada também. Ele teria que pagar dez de dinheiro ali e aí ele entraria também na mão. Quem entrou na mão vai comprar uma carta de pôquer, então esse jogador aqui vai comprar uma carta de pôquer. Nesse caso, estaria jogando só ele. Então o jogador à direita dele, vamos dizer que é o jogador azul, ele vai ser a mão da mesa. O que ele vai fazer? Primeiro ele vai deixar a mão dele de lado, ele vai comprar quatro cartas de pôquer. Essa vai ser a mão dele, certo? E depois a gente abre o flop, que são três cartas. Um, dois e três. Abriu o flop, o jogador vai fazer o seguinte. Eles vão escolher cartas da mão pra jogar. Quantas? Duas. Então esse jogador aqui vai pegar, ele só tem duas cartas, ou não, ele tem três, melhor ainda, né? Ele vai olhar ali a mão dele e vai baixar cartas. Vamos dizer que ele baixou essas duas aqui, tá? Então ele vai baixar escondido. E o jogador que está jogando com a mão ali, com a casa, vai fazer o mesmo. Vamos dizer que ele baixa essas duas aqui. O que acontece? Os jogadores vão revelar as cartas ao mesmo tempo e a gente vai ver quem é que tem a melhor mão usando todas as cartas possíveis aqui, tá? Esse jogador, no caso, tinha dois, três, quatro, cinco, seis. Ele fez uma sequência muito boa aqui, tá? Você repara que não é do mesmo naipe, mas ele fez uma sequência. Esse jogador aqui não fez nada. Não, na verdade tem todas do mesmo naipe aqui, ó. E aí a gente vai olhar na fichinha, né? Quem não conhece pôquer, vai olhar lá na fichinha e vai ver quem é que tem a melhor mão, né? No caso. Nesse caso, esse jogador tem uma sequência, que é um straight, né? Que é com... Não são do mesmo naipe. E esse aqui tem um flush. O flush vale mais, então a casa ganharia. Nesse caso, tá? A casa vai fazer o quê? Vai pegar e vai levar todo o dinheiro e aquele jogador ali perdeu. Algumas coisas. Tem que cuidar se não tem cartas aqui que tem reação ou bônus em jogo. Tem algumas cartas que dão bônus, né? Nesse caso aí não aconteceu isso. Também tem que cuidar quando a gente revela se não tem nenhum efeito de personagem ou de item que podem ajudar no combate. Se o jogador ativo tivesse ganhado, ele ganharia de novo um ponto lendário, ganharia toda a grana ali. Todas essas cartas aqui são descartadas, tá? Tem que olhar também se não tem nenhuma... Às vezes tem cartas que tem bônus, né? No jogo de pôquer tem que olhar isso também. Quando joga também tem que ver se não tem nenhuma carta aqui. De novo, tem que sempre cuidar as cartas que não tem ação de bônus. E pronto. Se der empate, o jogador ativo sempre ganha os empates. Se der empate entre os jogadores que não são os jogadores ativos, eles dividem a grana nos valores possíveis de serem divididos. Então o jogo de pôquer é bem simples ali. Recompensa é o dinheiro e um ponto lendário pra quem ganha, né? Se acaso ganhar, ninguém ganha nada. Outra ação possível no tabuleiro é quando tu chegar numa mina. Vamos dizer que tu chegou numa mina. O que tu vai fazer? Tu vai rolar esses dados aqui, ó. Vai rolar os dados e vai pegar as recompensas. Quais são as recompensas? Quando aparece o cifrão, tu ganha 10 dinheiro. Quando aparecem as pepitas, cada pepita que aparecer, tu ganha uma pepita. Esse X tu não ganha nada. E esse aqui tu ganha 10 e re-rola esse dado. Então nesse caso tinha saído isso aqui. Esse jogador teria ganhado 20, ele ainda ia rolar esse dado e ia ganhar mais uma pepita. Lembrando, tem que ver se não tem nenhuma ação ali ou reação. Então esse jogador aqui, ele teria ganhado uma pepita. Pode carregar até 4 pepitas de início. Alguns itens podem te aumentar isso. E também teria ganhado 20 de dinheiro. O limite de dinheiro é 120, tá pessoal? Então tu pode ter no máximo 4 pepitas de início e 120 de dinheiro. Outra ação que tu pode fazer é vender pepitas no banco. Que é aqui. Se tiver no espaço do banco, tu pode ir lá e vender pepitas. Cada pepita vendida te dá 20 de dinheiro e um ponto lendário. Então, por exemplo, esse jogador se ele vender uma, ele vai ganhar 20 de dinheiro. Vai lá pro banquinho dele. E ele ganha um pontos lendários aqui, né? Legendary Points. Então essa aí é a ação. Lembrando de novo, no máximo é 120 de dinheiro que tu pode ter. Se tu vender mais que isso, né? Passar esse dinheiro, todo esse dinheiro aí é perdido o extra de 120. Outra ação que tu pode fazer no banco é assaltar o banco, né? Então, tu vai lutar contra o guarda quando tu for assaltar o banco. Como é que funciona, tá? O jogador da tua direita, ele vai sacar 3 cartas de luta pro guarda. Que são essas cartinhas aqui, ó. Então, vamos dizer que é o jogador azul, ele vai sacar 3 cartas de luta pro guarda. Vai ficar com a mão dele aqui. O jogador, ele vai colher também uma carta de pôquer dele. Vai jogar virada pra baixo. Tá? Deixa eu tirar essas daqui que a gente já usou. E o jogador que tá com as cartas do guarda também vai baixar aqui uma carta de luta. A gente vai virar as cartas. A gente vai ver os efeitos das cartas aqui de personagens e tudo mais. O jogador ativo pode jogar qualquer carta de reação que ele tiver, certo? E também a vontade, né? Que ele tiver na mão dele. São as cartas de pôquer da mão dele que tiver a palavra reação, ele pode jogar. Aí, depois disso, a gente vai revelar os efeitos da carta, né? Então, por exemplo, o outro jogador nessa luta ganha um ponto lendário. É porque é uma carta bem alta, tá? Por isso que ela dá. E aí tem que ver se tem algum bônus nas cartas, né? Não vou ficar falando das cartas, senão vai demorar muito aqui. O valor mais alto vai ganhar a luta e o guarda vence os empates. Então, nesse caso aqui, o guarda venceu. Não vale a pena ele jogar esse efeito, porque esse efeito anula aquilo ali, vai ser bom pra ele. Então, o guarda venceu. Se o jogador ativo perder, ele ganha um ponto de procurado. Então, ele ganharia, né? Nesse caso amarelo, ele ia ganhar um ponto de procurado. Vai ganhar o bônus aqui do procurado. Vai tomar um dano e vai sacar uma carta de bônus. Mas, se ele tivesse vencido, ele ganha 80 de dinheiro. Então, ele ia pegar 80 de dinheiro, sempre no limite aquele de 120. E ele ganha 3 pontos de procurado aqui. Então, essa aí é a questão do assalto. E aí a gente descarta essas cartas. Essas cartas usadas aqui vão pro fundo do baralho. Certo? E essa aqui vai pro descarte. Então, esse aí é o assalto ao banco. Então, tu pode ficar bem procurado, mas tu ganha também muito dinheiro. Se tu conseguir. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode ir pro doutor. Se tu entrar num espaço de doutor, tu pode fazer o seguinte. Tu paga 10 em dinheiro. Então, vamos dizer que... Aqui eu tô usando sempre ela como exemplo. Ela vai pagar 10 em dinheiro. E ela vai curar todos os ferimentos. Pra cada ferimento que ela curou. Vamos dizer que ela tenha curado 3. Então, tu paga 10, tu cura tudo. Tu saca uma carta de pôquer. Então, vamos dizer que ela curou 3. Ela sacaria aqui 3 cartas de pôquer pra mão dela. Os ferimentos vão limitar o número de cartas na mão, tá? Que eu já vou falar. No final do turno eu vou explicar isso aí. Outra ação é o cabaré. Que é essa coisinha aqui. Que tem essa... Se tu for no cabaré, tu pode gastar dinheiro lá com o pessoal. No cabaré. O que tu faz? Pra cada 30 de dinheiro que tu gastar, tu ganha 1 ponto lendário. Lembrando que teu máximo é 120. Então, tu pode ganhar até 4 pontos lendários. Tu vai lá e gasta grana. Sei lá. Gasto 60. Eu vou gastar, vou descartar 60 na minha mão e ando 2 pontos lendários aqui. A ação do cabaré é bem simples. É só ir lá e gastar dinheiro. Muito bem. Qual é a outra ação que falta do tabuleiro? Falta a ação aqui das fazendas. Tu pode ir numa fazenda. Quando tu for numa fazenda, tu pode simplesmente pegar um token de gado pra ti e botar na tua ficha. Tu só pode ter um deles por vez. E isso não gasta uma ação pegar o token de gado, adquirir o gato, é sim uma ação. Tu vai lá e tua ação é adquirir aquele token de gado. E aí tu pode olhar o que é a recompensa embaixo da fichinha. Só tu, tu não vai revelar pros outros. Mas as fichinhas, vamos ver se dá pra ver. Ela tem uma recompensa. Ganha ideias e uma ação. Quando tu completar ela. Então tu vai deixar ela aqui. Agora o que tu pode fazer com essa ficha de gado? Tu pode fazer duas coisas com a ficha de gado. Ou tu pode transportar ela pra estação ferroviária, levar pros trens. Ou tu pode roubar o gado e levar pra uma outra fazenda. Qual é a diferença das duas ações? Vamos ver aqui primeiro a ação de escoltar o gado. Então o que acontece? Tu entrou na estação ferroviária, tu vai fazer o que? Tu pode automaticamente, sem gastação, entregar o gado na estação ferroviária. Com isso tu ganha um ponto de justiça, ganha ali. E tu ganha o bônus de trás aqui. Tu revela a ficha e ganha o bônus de trás da ficha, né? Que era ganhar 10 e mais uma ação que tu vai ganhar. E tu vai pegar essa ficha e vai embaralhar aqui no meio das fichinhas de gado. Mas ao invés disso, tu pode roubar o gado. O que tu vai fazer? Tu vai vir pra cá. Então tu vão dizer que eu tenho um gado roxo e eu tô aqui na fazenda verde. Eu tô roubando o gado. O que eu vou fazer? Eu vou ganhar um ponto daí. Eu tinha mexido com o vermelho, né? E eu tava mexendo com o azul. Então na verdade, o amarelo não poderia ganhar porque ele tá sendo procurado. Mas vamos dizer que ele vem aqui e vai roubar o gado. Então ele vai ganhar um ponto aqui de procurado e vai ganhar a recompensa de trás da ficha também. E aí tu vai pegar o que é essa ficha e vai embaralhar de novo ela na fazenda dela aqui, né? Sempre embaralhar elas com as cores corretas ali. No caso, o roxo ali naquela fichinha ali. Então essas aí são as duas ações. Ou tu entrega lá e ganha um ponto de justiça, se possível. Ou tu rouba e ganha um ponto de procurado e ganha as recompensas atrás das fichinhas. A última ação que tu pode fazer, pessoal, é em qualquer lugar do trabalho, tu pode fazer a ação de trabalhar. E aí tu simplesmente, ah, vou fazer a ação de trabalhar, tu simplesmente ganha 10 de dinheiro. Então qualquer jogador pode fazer isso, vai lá e faz a ação de trabalhar. E aí a gente chega no final do turno. Fez as três ações e a gente vai para o final de turno. O que que é? Primeiro a gente vai ver aqui, ó, se as cartas de história. Como é que funcionam essas cartas de história, pessoal? Tu tem que ver se tu tem o gatilho. Quando tu fizer o gatilho dela, uma vez por turno, tu pode botar um disco teu numa carta de história. Então, por exemplo, assim, ó, gaste 80 ou mais em uma cidade, numa unicação. Vamos dizer que tu foi lá no cabaré e gastou 90 dólares. Então, se o jogador amarelo fez isso, ele vai ter a opção de botar isso aqui. Detalhe, uma vez na tua vez, tu só pode usar numa das cartas. Mas numa outra rodada não impede nada dele botar aqui. Se numa rodada adiante ainda ele tiver os dois em uma carta e ele fazer o trigger, por exemplo, dessa carta, ele pode trocar daí esse cubo para cá. Então a gente vai olhar no fim da rodada se as cartas completaram. As cartas precisam de um, dois, desculpa, dois ou três discos. Dependendo da quantidade do jogador. De dois a quatro são dois, cinco ou seis jogadores são três. O que que tu vai fazer? Tu vai tirar, vamos dizer então que estava assim, para ficar mais explicativo, nós estamos jogando em três jogadores. Então essa carta aqui foi completada, tu vai tirar os discos. Tu vai fazer o quê? Tu vai ler a carta. E o que que acontece? Essa carta aí a gente vai olhar o seguinte. A gente vai olhar e vai ver os jogadores que tiverem contribuído com ela com o disco vão ganhar a recompensa que tem atrás dela aqui. Deixa eu ver se pega ali, jogadores ganham, contribuem, ganham dez e curam ferimento. Jogadores sem ferimento ganham um ponto lendário. E aí surgem bandidos aqui embaixo. A carta fala para botar bandidos naqueles espaços. Se já tiver jogador ou espaço ou bandido naqueles espaços, simplesmente não se bota bandido no espaço que já tiver um bandido ou um jogador. E ainda, aqui embaixo, se vocês forem ver, diz ali, o jogador que disparou essa carta move o xerife até três espaços. O que isso significa? Quem jogou essa carta vai poder mexer o xerife, que está aqui até três espaços. E aí eu vou explicar depois, mas pode acontecer algumas coisas como, por exemplo, vamos dizer que está aqui o jogador amarelo, está aqui o xerife, um, dois, e ele entrou no espaço onde está um procurado, que aí vai acontecer alguma coisa que eu já vou explicar. Tu simplesmente bota essa carta para baixo e começa ali a nova carta de história. Depois disso, tu vai descartar para o máximo da tua mão. A mão no início é cinco, mas dependendo da quantidade de ferimentos, cada ferimento diminui um em torno da quantidade. Então se tiver um ferimento, quatro, dois, três cartas. Se tiver com três ferimentos, só pode ter duas cartas na mão. Se tu tiver no procurado, tu ainda vai olhar aqui. Vamos dizer que é o fim do amarelo. Ah, eu estou nessa segunda linha. Então no fim do turno ele ganha mais dois pontos lendários. Porque isso aqui é sempre a pontuação no final do turno. Isso aqui é no final do jogo. Então nesse caso aí se tu for um jogador procurado. E aí tu vai ter que ver se deu o final do jogo. Se deu o final do jogo, termina essa rodada, mais uma rodada e acaba o jogo. E se não aconteceu isso, bom, passa para o próximo jogador e assim vai indo o jogo, certo? Bom pessoal, então mais alguns detalhes que eu vou explicar aqui, bem importantes no jogo. Que eu tenho que falar ainda do bandido versus o xerife, né? E os jogadores versus bandidos. Mas algumas coisas importantes falar, né? Como vocês viram, os pontos de procurado e os pontos de justiça são importantes. Só pode ganhar pontos de justiça quem não é procurado. Mas se tu é justiceiro e tu ganha ponto de procurado, tu simplesmente vai perder todos os teus pontos de justiça e ir para o procurado. Como eu expliquei ali nos exemplos do jogo. E tem várias maneiras de tu ganhar, né? Por exemplo, vocês viram ali, né? Ponto de justiça que é derrotar um bandido numa luta, que eu ainda não falei, vou falar. Escolta gado. Prender um jogador procurado, como eu mostrei ali antes. Usar uma carta de ação, né? Que dê pontos lendários também, né? E também recompensa das cartas de história aqui, né? Bom, aí procurado tu pode ganhar quando tu assalta o banco ali, como a gente viu, 3. Quando tu rouba gado. Quando tu rouba um jogador. Quando uma ação da carta também faz isso, né? E recompensa de carta de história também, pode a gente dar aqui questões de procurado também, né? Então essas ações são bem interessantes. Vamos lá. Então vamos agora acontecer aqui o que acontece quando o bandido encontra... Ou melhor, o xerife encontra um procurado ou um jogador entra no espaço onde tem um bandido. E aí vão acontecer combates que eu vou explicar agora como é que acontece. Como é que funciona? Tu entrou aqui no espaço, tu vai poder tentar duelar e prender com esse cara. O que que acontece? O jogador do lado, à direita do jogador ativo, então lá entrou o vermelho, vamos dizer que é o amarelo. Ele vai sacar duas cartas de luta pra o... no caso o bandido, tá? Aí o jogador alvo, ou melhor, o jogador ativo, né? Ele vai pegar e vai pegar uma carta de pôquer, aqui, e vai baixar ela. E esse jogador aqui também, ele vai pegar uma dessas duas cartas aqui, deixa eu pegar uma aqui, e vai baixar. E aí as duas cartas são reveladas. A gente vê os efeitos, de novo, dos personagens, dos jogos e tudo mais aí, que podem ser usados nesse momento. O jogador ativo, se ele tiver cartas de reação na mão, ele pode largar quantas ele quiser nesse momento, né? O número de efeitos que ele tiver à vontade, pode baixar quantos quiser. Os efeitos da carta de luta são aplicados, vamos ver o que que tem isso aqui. O outro jogador nessa luta ganha 10, porque, de novo, é uma carta alta, né? Então o efeito do jogador é essa aí, ganha. Aí a gente vai ver, a maior carta ganha, né? A maior carta vai ganhar o combate, nesse caso aqui foi o bandido. Quando o bandido ganha, o que que acontece? Não importa o resultado da luta, o bandido sai do mapa. Quando o bandido ganha, esse jogador vai tomar um ferimento e vai comprar uma carta de pôquer, tá? Vamos dizer agora se ele tivesse ganhado, vamos dizer que ele tinha botado uma carta mais alta aqui. Vamos dizer que ele tinha botado essa dama aqui, por exemplo. Então ele venceu. Nesse caso, ele teria ganhado os 10, né, dessa carta igualmente, ele venceu. O que que ele ganha? Ele ganha um ponto de justiça ou um ponto de lenda, ele escolhe. Detalhe, se tu for procurado, né, que vamos dizer que o vermelho aqui virou um bandido, ele não poderia ganhar isso aqui. Mas se ele tivesse aqui, ele poderia ganhar. Ou se ele tivesse nenhum dos dois, ele poderia ganhar ou um ponto de justiça ou um ponto lendário. Se ele é procurado, ele não tem opção a não ser ganhar um ponto lendário aqui. Um ponto de lenda. E aí tu vai descartar essa carta de pôquer, né, que foram usadas, ou as de reação, né, que foram baixadas. E essas aqui vão pra baixo do baralho de luta aqui. Então essa aí é a ação de jogador versus bandido. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é que se der empate nesse combate aí, quem ganha o bandido, tá? Então o empate é sempre o NPC, vocês vão ver isso. Muito bem, vamos ver agora xerife versus bandido. Um bandido, um procurado, desculpa, um procurado não pode entrar num espaço de xerife, tá? Mas ele pode se tornar procurado quando estiver no espaço do xerife, isso não tem problema. Mas se o xerife entrou num espaço onde tem um procurado, vai começar então um duelo. A gente resolve todos os efeitos de início de luta, né, como eu sempre falo ali, tem que olhar isso, tá? O jogador procurado, nesse caso o amarelo, ele vai escolher uma carta, vou pegar uma carta qualquer aqui. O jogador à direita dele vai pegar quatro cartas, então repara que é muito parecido, ó. Tu vai pegar quatro ao invés de duas, que é o bandido, o xerife é mais forte. O jogador vai escolher uma, vamos dizer que, sei lá, vou escolher essa daqui agora. Vai deixar essas outras aqui, vão revelar as cartas ao mesmo tempo, tá? Aí revelou as cartas, a gente vai ver de novo se tem algum efeito de quando tem a luta ali, né, das cartas, né? Os efeitos tem os de início sempre, né, e os de ação aqui que tu pode utilizar. Depois esse jogador pode jogar qualquer carta de reação da mão dele, quanto eles quiserem, tá? Aí a gente vai aplicar o efeito aqui da carta, ó. O outro jogador nessa luta recebe um ferimento, esse ferimento não pode ser cancelado. Então, essa carta aqui já vai causar um ferimento nesse jogador aqui que era o amarelo, então a gente já vai receber um ferimento nessa luta aí. E aí a maior carta vence, nesse caso eram seis, aqui ele venceu, né, esse cara jogou um, dois, ele venceu. E os empates aqui também são do xerife. E aí o que acontece? Se o xerife venceu, esse cara vai pra cadeia, ele perde todos os pontos dele de procurado. Então, ele deixa de ser procurado porque ele foi preso. E de novo, vai perder, se tiver ficha de gado, vai perder metade das pipitas e metade do dinheiro arredondado pra cima, tá? Metade arredondado pra cima, então isso acontece. Agora, se ele tiver vencido, ele conseguiu evitar a prisão, o xerife volta pra cadeia e ele não ganha recompensa nenhuma. Essas cartas aqui de novo, isso aqui é descartado, isso aqui vem pra baixo. E pronto, isso aqui tá feito. Uma coisa que pode acontecer é ter dois procurados, vamos dizer aqui, ó, que tem, sei lá, tem dois procurados aqui e o xerife entrou. O jogador ativo que ativou o xerife escolhe qual dos dois ele vai tentar prender, tá? E aí vai acontecer essa jogada aí. Bom, pessoal, vou falar um pouco das cartas de item aqui, tá? As cartas de itens, não vou falar de todas, mas vocês podem olhar, elas vão te dar bônus. Aqui em cima, ó, aqui em cima é o custo dela, tá? E se tu quiser aprimorar ela, tu tem que pagar esse custo novamente. Aí tu vai virar ela, ó, e ela vai te dar ponto no final do jogo e ela fica melhorada, tá? Então, tu tem essas cartas aqui, as cartas de item, tem chapéu, tem que vai dar bônus, tem os cavalos, né? Ou a mula que te aumenta movimento. A mula, ela te aumenta, dá três movimentos e tu pode levar duas pepitas de ouro a mais e tu pode aprimorar ela também, tá? Então, essas cartas estão abertas aqui, vocês podem ver tranquilamente, né? Elas fazem. Tem algumas cartas que são uso único e aí ele vai dizer isso. Detalhe, essas cartas de item que tem aqui embaixo, o mapa da mina, chapéu, né? Deixa eu pegar elas aqui pra mostrar. Tu pode ter no máximo três delas, que são os itens aqui, ó, são quatro itens. Repara que no tabuleiro tem espaço pra três itens e todos diferentes, tu não pode ter dois iguais, tá? E aí algumas são permanentes e outras são uso único. Aí é só tu ler a carta ali que ela vai explicar, tá? Por exemplo, ó, essa carta aqui, assim que tu receber, tu recebe uma carta, tá? E assim vai. Também tu pode descartar ela pra sacar uma carta de pôquer e curar um ferimento, tá? Não tá pegando... pegou aqui, tá? Uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar é que quando tu comprar, por exemplo, um Mustang ou uma arma, tu pode equipá-la imediatamente. Ou no início do turno, se tem duas, ou quando tu compra, né? Então, por exemplo, se eu comprei um cavalo ali, eu posso equipar ele. Se eu tiver outro, eu posso equipar no lugar, a montaria, no caso, né? Que assim for. Bom, as cartas de pôquer, pessoal, então como vocês viram, elas são usadas, elas têm os bônus, as ações. Vocês têm que ler ali e ver quando é que funciona cada bônus, cada ação das cartas. Como é que funciona o final da partida? Como eu expliquei, no momento que um jogador bater aqui, a gente vai terminar aquela rodada, vai jogar mais uma rodada e aí a gente vai pro final do jogo. O que que vale ponto no final do jogo? Tu vai olhar as tuas armas e montarias aprimoradas e ver quantos pontos tem. E aí tu vai andar esses pontos lendários ali. Cada 60 em dólares que tu tiver, vale um ponto lendário. O que sobrar, perde. Cada ferimento que tu tiver, tu perde um ponto. Então aí tu vai perder pontos de acordo com o ferimento. O jogador mais procurado aqui, ó, ele ganha três pontos lendários e o segundo um ponto lendário. Então, sei lá, terminou assim, o amarelo ganha três e o vermelho ganha um. Lembrando que essa pontuação aqui da linha, tu ganha no final do turno, se tu for um procurado. Detalhe bem importante também é que se tiver empate, cada um ganha um e aí não ganha no segundo. Se tiver empatado no segundo, aí cada um ganha um. Se tu for um, tiver na trilha da justiça, vamos dizer que tu terminou aqui na trilha da justiça, tu vai olhar aqui, ó, os teus pontos na linha ali. Então, nesse caso, os três pontos jogados. Outra coisa importante que eu não falei é o seguinte. Se tu chegou nesse último espaço aqui e tu ganhou ponto e tu não pode mais avançar, tu vai ganhando um ponto lendário pra cada isso, tá? Então, nas duas linhas. Tu não tá indo, então tu vai ganhando aqui. Ah, eu teria que ter avançado. Não pode, então tu vai avançando nessa linha aqui. Esse aqui é a mesma coisa. Tu vai avançando nessa linha aqui toda vez que tu puder ganhar. Tinha esquecido de falar. Muito bem. Então, aí chegou no final do jogo. Quem tiver mais pontos é o vencedor. Em caso de empate, a gente vai ver quem é que tem mais pontos de justiça. Ou de procurado vai ser o vencedor. Então, tu vai olhar quem é que tá mais na frente nessas trilhas aqui. Vai ser o vencedor. Se tiver empate ainda, quem tiver mais pepitas, tá? É o vencedor. Se a gente tiver empatado, o jogador com menos quantidade de ferimentos, aí tu vai olhar os ferimentos. Quem tiver menos ferimentos ganha, tá? E eu acho que é isso, né? E se tiver ainda, não tem mais nenhum critério de empate. Aí divide em empate. Então, divide a vitória, no caso, tá? Então, primeiro essa trilha, depois as pepitas e por último os ferimentos. Se empatou em tudo isso aí também, né? Aí vamos combinar que tem que mais aqui empatar mesmo. Muito bem, esse aí é o jogo. Tem uma variante pra dois jogadores, que tu vai usar esse baralhozinho aqui dos homens de preto, que é um NPC que vai entrar no jogo. Tá? Tem um erro ali na tradução, mas a conclave já, vou deixar ali, já botou aí a rata e já vai repor essa carta. É que ali fala em sacar três cartas de homens de preto, mas não. São três cartas do baralho de luta, tá? Mas já vai ser resolvido também. E tem a variação do bônus, né? Que tu vai usar o outro lado do tabuleiro aqui, ó. Se a gente tirar isso tudo, do outro lado do tabuleiro tem esse espacinho aqui. Como é que funciona essa variação aí? É o seguinte. No setup, tu vai deixar perto do tabuleiro essas fichinhas aqui, ó. Que são as fichinhas de token lendário. Tá? Que é quando ganha o objetivo. Então, tu vai deixá-las aqui viradas pra baixo. Do lado do verso dela tem... Tu ganha um, dois ou três pontos, tá? Tem três fichas de três pontos, nove de dois e seis de um ponto atrás. O que acontece? Tu vai receber, no início do jogo, quatro fichas de objetivo do teu personagem. Então, deixa eu pegar o exemplo aqui de um dos personagens que tá ali em jogo. Nosso amigo Billy The Kid, cada personagem tem quatro cartas. O jogador vai pegar essas cartas sem olhar, vai pegar uma e vai botar de volta pra caixa. Então, tu vai ter três cartas de objetivo. Tu vai pegar essas cartas, vai guardar contigo. Tá? E aí, tu vai ter atrás um texto. O que acontece? Durante o jogo, sempre que tu resolver completar esse objetivo, tu vai virar essa carta. Vai ler, vai dizer, ó, completei. Feito isso, essa carta vai pra caixa de jogo. E aí, tu vai pegar um tokenzinho desses aqui e vai botar aqui na tua ficha. Tu pode ter três, né? Que são os três pontos. Tu pode olhar esse token. No final do jogo, na pontuação ali final, tu vai revelar essas fichas pra todo mundo. E vai marcar os pontos que tem atrás dela. Então, essas aí são as cartas de objetivo aí que dão um extra no jogo. Então, essas são as duas variantes pra dois outros jogadores. Certo, pessoal? Tá aí as fichas do Western Legends. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti